E agora, pessoal, a gente vai ver todas as competências, tá? Há cinco, justamente para você saber como que a sua redação será avaliada. Então, a primeira delas, demonstrar domínio da norma padrão da língua portuguesa escrita. Pessoal, é muito importante, né? Primeiro você tem que saber o que é essa norma padrão, a norma culta. Tá? Aquela que a gente aprende nas escolas, aquela que você aprende para fazer todas as redações, tá? É sempre assim. Obviamente que é escrita e, claro, em língua portuguesa, tá bom? E aqui a gente vai separar em dois critérios. O primeiro deles, não se preocupa com os nomes e sim com aquilo que eu vou dizer, tá bom? Que é a estrutura sintática e a segunda, a adequação às convenções da escrita. Estrutura sintática, pessoal, é nada mais é para eles vão ver se realmente as tuas palavras, as tuas frases, os tuos parágrafos, eles estão organizados. Que às vezes tem gente que escreve e você não consegue entender o que a pessoa escreveu, tá? E aí vai ser prejudicado na competência número um. E aí, de repente, a sua nota vem com uma nota menor, você não sabe de onde. É por causa dessa competência, entendeu? Porque a gente está aprendendo isso. Segundo ponto, fluidez da leitura. Então, o seu corretor vai ver e falar, nossa, realmente o seu texto consigo ler, eu queria até mais, eu sinto falta até de ler mais, porque está tão fluido esse texto. Legal, nota muito boa aqui, tá bom? Ó, e também a apresentação das ideias. Pô, esse texto aqui só cita, mas não apresenta nenhuma ideia, não apresenta nada novo. Está meio xoxo esse texto. Vai ter que prejudicar essa nota. Aonde, então? Na competência número um. E por fim, né, períodos estruturados e completos. Então, ele quer ver que você desenvolva toda ali a competência, todos os parágrafos argumentativos, todos os critérios que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, você pode trazer exemplos? Claro, estou aqui para isso, olha. O que a gente não pode fazer? A gente tem que evitar. Vamos lá? Primeira coisa, palavras e frases soltas, sem organização. Então, olha só, só uma observação. Está vendo que do lado das línguas tem sempre esses números, tá? Isso aqui, pessoal, não é você que vai colocar esses números. Sua própria folha de rascunho, vou até voltar aqui para te mostrar. Está vendo aqui, ó? Folha de rascunho na folha oficial. Eles aparecem automaticamente. Ignora, tá bom? Faz de conta que eles não estão lá. Pode escrever à vontade. Então, é o seguinte, imagina um texto desse. Internet é uma coisa boa. Ponto. Linha de baixo. Redes sociais podem trazer problemas. Ponto. Linha de baixo. Fotos na internet. Pessoal, o texto está fluído? Está uma coisa, está um parágrafo condizente com a sua redação? Você está entendendo? Jogos, conversos. A pessoa aqui só jogou frases e palavras soltas. Em linhas separadas, em parágrafos separados. Às vezes com ponto final, outras vezes não. Está uma coisa completamente sem organização. Isso a gente não pode, tá bom? Ausência ou excesso de ponto final. Presta atenção, né? Qual que é o grande perigo, né? Quando a gente não lê o nosso texto. A gente escreve achando que escrever uma coisa. Ah, não. Vou escrever direto na folha oficial. Aí você perde aqui no básico. Olha só. Olha o primeiro, tá bom? Tanto ausência quanto excesso. Primeiro. As redes sociais estão aí para serem usadas no modo certo e no horário certo. De 100% das pessoas, são 99% que usam no modo errado. O que vocês acham? Oi, Torno. Você estava falando e de repente não sabia se continuava ou não? Pois é. Erros de pontuação. Olha a linha de baixo. As redes sociais estão aí para serem usadas do modo certo e no horário certo. De 100% das pessoas, são 99% que usam no modo errado e 1% do modo correto. Viu? Você entendeu agora o que eu li antes? Você não sabia exatamente se eu já tinha lido ou não? Será que perdi alguma coisa? Tudo por causa da pontuação. Tá bom? Então, fica atento a isso. A ausência, tanto a ausência quanto o excesso, podem te prejudicar. Olha outro exemplo. São muito importantes as redes sociais no Brasil. Pois ajudam muito a população. Sendo o modo mais fácil de pesquisar e trazendo mais facilidade. Pessoal, aqui ele escreveu uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas, seis períodos no mesmo parágrafo. Evite isso. Você vai fazer isso no máximo, num parágrafo só. Duas orações, no máximo, no máximo, tá bom? Uma só, se for aí o caso, tá bom? Tudo depende da fluidez do seu texto, do que você está desenvolvendo. Então, pode ser três? Com muito esforço, se ele for muito grande. A gente pode até fazer mais do que isso não. Pelo amor de Deus. Olha a leitura como é que ficou, quando a gente deixa fluido, né? São muito importantes as redes sociais no Brasil, pois ajudam a população. Sendo o modo mais fácil de pesquisar, que traz mais facilidade. Aprendemos muito com acesso à internet, porque é muito prático e rápido. Viu que legal? Pô, Itônio, então tem que saber usar essas vírgulas direito, né? Calma, a gente vai explicar isso tudo. Falei que a redação era do zero, não falei pra você? Ausência de palavras. Isso aqui é muito comum, tá? Às vezes a gente acha que escreveu e não escreveu. Então, por exemplo. Dessa forma, eu acho, podemos no mínimo ter consciência de que, querendo ou não, isso é um vício e estraga nossa vida, se deixarmos. O que faltou aqui, pessoal? Faltou o quê, não é? Olha, olha só, olha a diferença. Dessa forma, eu acho que podemos no mínimo ter consciência de que, tá vendo? Faltou uma palavrinha. Pô, eu achei que tinha escrito. Pois é, mas não escreveu, tá bom? Duplicação ou excesso de palavras. Hoje em dia, a rede, a rede social... Qual que é o erro, pessoal? Exatamente. A repetição da expressão, a rede, tá? Isso é muito comum. Às vezes a nossa mente acha que escreveu, mas não escreveu, repete de novo. Então, isso é muito comum. Acontece muitas vezes comigo, quando eu estou escrevendo um texto, tá? Olha essa outra. É muito importante que as pessoas analisem essas as horas que devem gastar nas redes sociais. O que vocês acham? A palavra essas, nesse caso, é totalmente desnecessário. Então, simplesmente retire a palavra. Aliás, toda vez que você está lendo o seu texto, veja se não tem coisa que você possa retirar, tá? Porque o seu texto tem que ser objetivo, ele tem que ser fluido. Então, por exemplo, é muito importante que as pessoas analisem as horas que devem gastar nas redes sociais, viu? Retiramos uma palavra, então não acrescentei nada novo. Dessa vez eu retirei. Então, pode ser que isso torne o seu texto ainda melhor. Os erros apresentados, pessoal, eles podem ser evitados a fazer algumas coisas. Primeiro, fazer rascunho, tá? Porque é no rascunho que a gente relê, é no rascunho que a gente vê se a gente tem que acrescentar, tirar. Mudar a pontuação, acrescentar, ponto final, tem vírgula, não tem, e tudo mais. Segundo ponto, segunda dica que eu dou para vocês. Revisar, tá bom? Ou seja, leia atentamente o texto em partes. Então, você vai fazer lá o seu primeiro parágrafo. Releia, leia, releia, leia, releia, quantas vezes necessários. Muda. Ah, mudei uma palavra, eu vou ler de novo. Ah, acrescentei alguma coisa, eu vou ler de novo. Sem medo, tá bom? E modifique, modifique, tá? Ah, agora eu modifiquei, piorou. Tudo bem, modifica, volta o que era, tenta outra coisa melhor. É assim que a gente faz a redação, pessoal. Terceiro ponto, utilize o tempo adequadamente. Vamos supor, acabei minha redação, tudo mais, eu vou passar limpo. Só que eu fiz tudo em 10 minutos. Pessoal, você tem tempo, então aproveita, tá bom? Então, utilize, eu falei que era entre 1h e 1h10, né, para acabar a folha oficial. Então, faça isso, tá bom? Você vê que ainda não bateu esse tempo, aproveite. Então, e o segundo critério dessa primeira competência? Bom, aí é a questão da adequação às convenções da escrita. Não se preocupa, mas é alguns critériozinhos que vão te prejudicar, né? E aqui, pessoal, tá dentro da cartilha, tá? Eu sei que, por exemplo, você vê aí algumas pessoas que ensinam redação na internet falando Ah, não, ortografia não desconta na redação nem que seja. Pessoal, tá escrito, tá? Então, muito cuidado com o que vocês estudam sobre redação, tá bom? Tá escrito na cartilha, tá escrito no seu edital, então a pessoa precisa pesquisar, né? Antes de ficar falando que não deve. Então, vamos lá. Primeiro ponto, ortografia, né? Basicamente, é avaliar como que a gente escreve. Se a gente está escrevendo com as palavras corretas, com a grafia correta, ou seja, com as letras nos seus respectivos lugares. Então, primeiro ponto, né? Vamos ler esse texto e ver se tem alguns erros. Antigamente, as crianças brincavam e se divertiam. Hoje, só querem mexer em celulares e jogar videogame. Os adultos ficam trancados nos escritórios, ganhando muito dinheiro e esquecem dos seus filhos. Vamos lá. Observamos em sequência os seguintes desvios destacados nos trechos. Brincavam e divertiam com a letra N no lugar do N. Você sabe, né? Geralmente, a gente encerra as palavras, é sempre com M, não é com N. O próximo, mexer, né? Aqui está com CH. E o certo é com X. Muito bem. Próximo. Os adultos ficam. Não é ficão. É ficam. Tá bom? Era com AM nesse caso. Próximo. Escritórios. Faltou o quê, pessoal? A letrinha S entre o E e entre o C. Tá bom? Ganhando muito dinheiro e esquecem. O que está errado? Exatamente. Não é o SS, é o C. E, além disso, a última letra, que não é o N, é o M. Tá bom? Então, como é que eu melhoro a minha ortografia? Posso ser muito sincero com vocês? Você que está com muita dificuldade, está comendo letra, está errando, não sabe qual que é. A gente tem várias aulas aqui, né? Tem a playlist, né? Dicas rápidas de português. Eu posso falar para vocês. Tá bom? Mas isso vai ser temporário. Né? Ó. M antes de P e B. Beleza. Uma regra. Pontual. M para acabar as palavras. Legal, é pontual. Só que a melhor forma de você começar a memorizar isso tudo e colocar isso na prática é criando o hábito da leitura, tá? Então, provavelmente, você não tem o hábito se você comete esses erros. Qual que é o hábito da leitura? É você ler com atenção cada vez mais do que o dia anterior. É ler todos os dias. Todos os dias você tem que ler. Aitora, eu detesto ler. Leia algo que você goste, tá bom? Algo que você precisa, de repente, algo que você necessita. Só que qual que é o grande pulo do gato? Sempre você vai ler mais do que o dia anterior. Nem que seja uma linha a mais. Então, olha, se você não gosta de ler, fala, olha, vou começar lendo uma linha só desse texto. Beleza. Escolhe o texto que você quiser. Pode ser um jornal, uma revista. Pode ser um portal de notícias na internet. Leia só uma linha, mas amanhã você vai ler duas. No outro dia você vai ler três. Cada dia você tem que sempre fazer mais do que o dia anterior. E esse é o segredo, tá bom? Para você criar o hábito. Todo hábito, ou seja, aquilo que é rotina e comum, ele demora pelo menos entre 14 e 21 dias do nosso cérebro para que a gente possa memorizar, tá bom? Então, você tem que ficar atento a isso tudo. Acentuação. Olha só. É notório que o Brasil é o país que mais gasta tempo nas redes sociais. Este comportamento faz com que as pessoas percam controle sobre sua vida diária, trazendo consequências em todos os âmbitos da sua vida. Família, saúde, relacionamentos. Pessoal, aqui a gente viu alguns erros, tá bom? É claro que durante a leitura eu às vezes falei, outras vezes não. Deu para perceber alguns casos, né? Mas no começo, tanto a palavra e como um é, existem, né? Você pode utilizar as duas. Porém, a primeira é uma conjunção de adição que não recebe acento. Já a segunda é que podemos dizer a partir do contexto que o participante pretendeu usar em sua redação. Ou seja, é notório que o Brasil é o país, certo? É notório. Faltou o quê? O acento no E, tá bom? Depois, é o país que mais gosta ou é o país que mais gosta? País, não é paz, ok? Então, faltou também outro acento. Além disso, faltam acentos nas sílabas. De notório, o Tô, na primeira letra e de área, tá? Na sílaba, quem, de consequências também. E, por fim, na palavra família, tá bom? Heitor, poxa, dessa coisa de acento eu sempre me preocupo. Claro que o hábito, ele aqui também é importante, é o hábito da leitura para você entender. Só que é aquilo, é sempre você, também, importante decorar aquelas regras de acentuação. Tem que ser, pessoal. Nesse caso, tem que ser, tá? Justamente para a gente aprender. Ó, você lembra, toda sílaba, quando você for escrever, toda palavrinha, e você tem dúvida se tem acento ou não, primeiro eu quero que você localize sempre a sílaba mais forte. Toda palavra tem uma sílaba mais forte. A gente chama isso, na língua portuguesa, de sílaba tônica. Então, toda vez que você ouvir falar em sílaba tônica, é a sílaba mais forte da palavra. Então, toda palavra tem, qualquer uma. Faz de conta que você está gritando essa palavra para alguém que está do outro lado da rua, tá? Parabéns, ok? Também, tem todas aqui, né? Por isso que eu estou lendo. Plástico, crítica. Faz de conta que você está gritando a palavra para o outro lado da rua. País, beleza? Beleza, Heitor. Então, quer dizer, identifiquei a palavra mais forte. Identifiquei, ela sempre vai ter acento? Claro que não. Ela tem que ser, além de ser a mais forte, estar dentro dos critérios que eu vou falar para vocês aqui agora, tá? Se ela estiver dentro desses critérios, vai ser acentuada. Heitor, não está no critério. Não vai ser acentuada. Você sempre... Lembra aquelas aulinhas que a gente aprende lá atrás de separação de sílabas? Lembra? Pois é, você vai utilizar isso agora. Então, por exemplo, a palavra também, ok? Separa para mim. Também. Duas sílabas. Qual que é a sílaba mais forte? Grita. Também. Heitor, é o bem. Beleza. Última sílaba, certo? Toda vez... Presta atenção. Que for a última sílaba, a gente vai chamar ela de oxítona. Toda vez que for a penúltima, Heitor, como assim? A segunda, né? Do final para o começo. A gente vai chamar de paraoxítona. Toda vez que a gente falar, né? Está ante a penúltima sílaba, ou seja, a terceira do final para o começo, a gente vai chamar de paraoxítona. Tá bom? E aí, você tem que decorar aquelas regrinhas. Heitor, você vai falar regrinhas agora? Cara, vou, mas antes eu quero que você saiba, só estou recapitulando, tá? E não estou ensinando. Para isso, você tem as aulas dentro de linguagens, onde eu ensino regras de acentuação e dicas rápidas de português, onde eu também ensino acentuação. Então, fique esperto ali, tá? Ali que você vai aprender, é só clicar aqui em cima em playlists e entender. Pessoal, cada pessoa tem uma dificuldade diferente. Tem uns que têm dificuldade na leitura e na escrita, outros que têm acentuação. Eu não sei o teu caso. Então, aqui eu estou abordando vários tópicos, mas é você que tem que correr atrás. A gente tem tudo de graça aqui no canal, mas você tem que correr atrás especificamente das suas dúvidas, ok? Então, vamos lá. Regras da oxítona. Toda vez que a última sílaba for atônica, ela será acentuada se ela acabar com A, E, O, S, EN, O, ENS. Vou repetir. A, E, O, S, EN, O, ENS, ok? Termina com essas. Ela é mais forte, sempre vai ter acento. Paroxítona. É uma lista imensa, tá? E eu quero que você estude naquela aula que eu falei agora para vocês. Para o paroxítona, essa é muito fácil. Sabe qual que é? Todas elas são. Então, quer dizer, é a terceira sílaba mais forte do final para o começo? E a antepenúltima sempre vai ser acento? Sempre. Plástico, árvore, crítica, cálculo, próximo, econômico, tá vendo? Sempre vai ter acento, sem problema algum. Separação de sílaba. Pois é, pessoal. É aquele exercício, né? Que você pega uma palavrinha e tenta dividi-las. Aquilo que a gente ensina. Inclusive, a gente tem uma aula só sobre separação de sílabas. Você clicando aqui em playlists, tem alfabetização portuguesa. E uma das primeiras a gente ensina a separação de sílabas. Ah, então, mas eu estou fazendo redação princesa. E daí? Às vezes a gente tem essas falhas de formação. Eu, por exemplo, até hoje, eu tenho várias falhas de formação. E sou professor. E daí? Quer dizer que a gente tem que saber tudo? Claro que não. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em misturar cores. Você sabia dessa? Pois é. E eu tenho uma enorme dificuldade. Então, junta a cor, x com a cor, y. Porque, pessoal, para mim é uma das coisas mais complexas que existem na mente do ser humano. Então, se você sabe misturar duas cores, parabéns. Você já está muito mais avançado do que eu nessa área. Está vendo? A gente tem conhecimentos diferentes. Então, não tem problema você não saber uma coisa. Muito pelo contrário. Identificar esse problema é excelente. Porque você sabe como corrigir. Por isso que agora eu estou aprendendo a misturar as cores. Olha só que legal. Separação silábica. As redes sociais e as tecnologias estão mais avançadas. São programadas que ficam cada vez mais atualizadas. São programas, né? Qual que foi o grande erro? Separa. Pega a palavra programas e vamos separar. Fecha o olho e vamos lá. Programas. Ok? São três sílabas. Separa a primeira da segunda só para a gente ouvir. Programa. Ok. É aqui que a gente tinha que separar. Era o O na linha de cima e o G tinha que ser para a linha de baixo. Entendeu? Então, na dúvida. Fecha o olho, canta a palavra e vai separando. Beleza? Concordância. Pessoal, existe a concordância, né? Que a gente... Ok. De maneira bem sucinta, né? Concordância nominal e concordância verbal. E aqui a gente vai ver um exemplo e aí eu explico. As redes sociais estão a cada dia mais na vida das pessoas, dos pessoas. Primeiro exemplo. As redes sociais estão a cada dia. Qual que é o grande erro? Aqui faltou a concordância, não é? A concordância verbal. Ou seja, com o verbo. As redes sociais estão, né? Se um está no plural, o verbo tem que estar também, né? Então, a gente tem que concordar, ok? Então, o sujeito com o verbo, sujeito com o verbo, sujeito com o verbo. Redes sociais estão. A rede social está. As redes sociais no plural estão. Entendeu? Singular com singular, plural com plural. Tranquilo? A cada dia mais na vida das... Desculpa. A cada dia mais na vida dos pessoas. O que que tá errado? Ah, Vitor, não é duas, né? É das. Exatamente. Por quê? Porque nesse caso, né? Você tem a preposição de, mas o artigo as. Vitor, não sei o que é preposição ou artigo. Então, volta lá naquelas aulinhas de linguagens, onde eu explico na aula de morfologia os dois, tá? Se eles estão no masculino, o que vem depois, tem que estar no masculino. Se um estiver no feminino, o outro está no feminino. Sempre na concordância, tá? Então, na vida das pessoas e não duas pessoas, ok? Regência. Regência. Ó, milhares de pessoas acreditam a que vem nas redes sociais. Nesse trecho, observamos a ausência da preposição em, no contexto dado, uma vez que o verbo acreditar se relaciona ao seu complemento com o uso dessa preposição. Muitas vezes falta, né? Nesse caso, faltou a preposição pra gente ter a nossa regência. Então, milhões de pessoas acreditam, e aí seria o em mais o o, então seria no, né? No que vem as redes sociais, ok? Da mesma forma, né, a gente também pode verificar no segundo exemplo. As pessoas deveriam tomar cuidado com o que fazem? Não. Justamente, seria tomar cuidado com o que fazem, ok? Então, cuidado. E aí, a gente tem um erro muito comum, e aqui eu quero já explicar o porquê. Sabemos que o Brasil é o país que mais usa as redes sociais no mundo, e isso precisa mudar. Decora aqui pra mim, por favor. Vamos decorar de novo? Letra maiúscula. Ah, em todas as letras da redação? Não, apenas nesses três casos. Pra iniciar o seu parágrafo. Iniciou o parágrafo, dá um espacinho, começa com letra maiúscula. Ponto final, vai continuar na mesma linha? Primeira letra, letra maiúscula, ok? E depois da vírgula? Não, falei depois do ponto final. Terceiro caso, substantivos próprios. Então, nome de pessoas, nomes de lugares, nomes de cidade. Brasil, por exemplo, tem que ter letra maiúscula. Tá bom? Então, fica atento a isso. Tempos e modos verbais. Pô, essa coisa de verbo é chato. É verdade, mas tem que ser, pessoal. Obviamente que eu não vou explicar tudo de verbo aqui pra vocês. Porque senão, a gente ia ficar aqui umas três ou quatro horas falando sobre isso. Mas, você tem que lembrar daquelas dicas básicas que a gente teve na aula, tá? Na hora de fazer a sua redação. Então, toda vez que você estiver usando um verbo, né? Que quando você quer expressar uma certeza, a gente tá falando no nosso modo indicativo. Se você não tem a certeza ou uma possibilidade, você usa o subjuntivo. Ah, mas você quer expressar uma ordem, ou um pedido, ou uma venda, sei lá. Aí sim, você usa o modo imperativo. Não esquece, né? De fazer essa separação. Eu sei que a maioria das vezes a gente usa o indicativo. Mas, você tem outros recursos na sua língua. Na língua portuguesa. Então, de repente, você pode utilizar. Desde que você saiba utilizar. Então, por exemplo, as pessoas conversam mais pelas redes sociais. Ok? Significa o quê? Que eu tô afirmando aquela certeza, tá? Porque eu tô usando um verbo conversar, né? No caso, conversam. No indicativo. Então, tá tudo tranquilo. Eu tô afirmando. Aliás, na nossa redação a gente tem que afirmar algo, né? Então, pode ser interessante. Mas, eu posso usar ali um subjuntivo pra indicar uma possibilidade. Por exemplo, se as pessoas conversassem mais, seria tudo diferente. Tá vendo? Usei o C. Usei o subjuntivo no verbo. Tranquilo. Ou então, você pode, né? De repente, utilizar o imperativo. Mas, toma cuidado. Não recomendo muito, tá? Converse com quem está do seu lado. Então, você tá dando ali uma indicação. Uma ordem quase, né? Então, pode ser importante. Crase. Crase, às vezes, né? O pessoal não sabe utilizar. A gente tem uma aula específica sobre isso. Mas, você tem que ficar muito atento a isso, né? Por exemplo, hoje as pessoas dão mais valor às redes sociais do que a qualquer outro meio de comunicação. Heitor, A é tudo igual? Não. Eu explico isso nas aulas, né? O que é a nossa crase? A nossa crase é simplesmente quando a gente pega a preposição A mais o artigo A. Só que aí não dá pra você escrever duas vezes, né? A, A. Heitor, por que eu uso uma preposição? Por que eu uso um artigo? Eu nunca entendi esse negócio. A preposição, ela vai ligar, tá? Ela vai ligar o que tá em um verbo ao que vem depois, que é o nosso substantivo. Só que é o seguinte, o substantivo, quando ele tá andando, né? Substantivo, você sabe, tudo aquilo que a gente nomeia, né? Computador, mesa, copo, tudo mais. Beleza. Só que o substantivo nunca anda sozinho. Ele sempre precisa de alguém. Ele precisa de uma muleta ali pra ajudar ele a caminhar. O que que é? É o artigo. Só que é o seguinte, se a gente tá falando de juntar o A com o A, a gente acabou de aprender, né? O que eu falei de concordância. Que, se eu tô utilizando um artigo que é o A, ele é o que, pessoal? Masculino ou feminino? Feminino. Se eu quero concordar, o meu substantivo tem que ser o quê? Poita, tem que ser feminino também. Claro que, senão, não tem concordância. Então, se eu uso um artigo feminino, meu substantivo é feminino. Se eu uso um artigo no singular, feminino, você vai usar o substantivo da mesma forma. Poita, mas eu nunca sei se eu vou colocar a crase. A crase é aquele acento ao contrário, né? Que alguns falam, né? O acento agudo, né? Que alguns falam também. E essa crase, o sinal de crase, e eu vou te dar uma dica. Então, por exemplo, peguei aqui a frase original. Precisamos dar esse apoio à sociedade. Aí você fala, poxa, tem crase ou não? Bota o acento ao contrário ou não? Ou deixa assim? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a mesma frase, só que a palavra que vem na sequência, a gente vai substituir por um substantivo masculino. Vamos lá? Precisamos dar esse apoio ao povo. Opa, não é a sociedade agora. É ao povo. Ao povo. Povo é masculino. Então, meu artigo ficou o. Então, a mais o ficou ao. Beleza. Na língua portuguesa, a gente pode colocar ao. Então, ficou certinho. Só que, na língua portuguesa, quando é palavra feminina, a gente não pode colocar a. Já pensou? Precisamos dar esse apoio à sociedade. Não. Então, o que a gente faz? Se dá certo com o substantivo masculino na frase, a gente volta para a frase original e coloca o nosso acento. Tá bom? Simplesmente assim. Então, nesse caso, precisamos dar apoio à sociedade. A gente está sim indicando o acento com crase. Então, eu não lembro como é que faz a crase. Volto na aula de morfologia, que lá eu ensino. Tá bom? Pontoação. Vamos lá? Elementos de uma frase que se completam. Então, Nosso grande e vasto país tem o maior índice de tempo gasto em redes sociais. Tá bom? Nesse caso, né? Você não necessitaria. É só você emendar direto. Então, toma cuidado. Não precisa colocar essa vírgula. Tá bom? B. Sujeito e predicado. Cada vez mais, as redes sociais conquistam públicos mais jovens. Ou seja, vírgula em excesso. Não era necessário. Tá? Incluindo crianças, o que pode ser uma porta de entrada para algo desconhecido. Pessoal, também. É direto. Não coloque vírgula entre sujeito e predicado. Tá bom? Então, esse é um dos motivos que a gente aprende aula de sintaxe? Também. Tá? Para você identificar o verbo, depois separar sujeito e predicado. E esse é um dos motivos. Tudo bem? C. Sequência de elementos. Então, imagina, né? A internet pode ser utilizada para pesquisar, estudar, conversar, assistir, filmes e jogar jogos online. São cinco elementos que ele colocou aqui, né? Parece uma lista até. Ou seja, sequência de alimentos. Toda vez que isso acontecer, depois de cada elemento, você vai sempre colocar uma vírgula, tá? Então, a internet pode ser utilizada para pesquisar, vírgula, estudar, vírgula, conversar, vírgula, assistir filmes. Não tem vírgula. Por quê? Entre o penúltimo e o último, é sempre a letrinha E. Aí, nesse caso, entre penúltimo e o último, nunca é vírgula. Então, toma cuidado. Muita gente coloca essa vírgula aqui e erra. Se tem o E, não tem vírgula. Letra D, final de período, tá? Pessoal, não vou ler o parágrafo inteiro nesse caso, mas toda vez que você acabar o parágrafo, você vai começar um novo parágrafo, correto? Então, como é que a gente acaba esse parágrafo? Com o ponto final, não é com vírgula. Tem muita gente que faz. E, por fim, pessoal, quero falar sobre adequação vocabular. O que significa isso? Você tem que utilizar o vocábulo ali, correto e tudo mais, porque a gente está falando em uma linguagem formal, tá? Então, primeira coisa, evite oralidades, ou seja, coisas que a gente fala, que a gente quer numa conversa corriqueira, com amigo e tudo mais, e também gírias, né? Aquilo que, de repente, a gente pode usar na nossa cidade, na nossa comunidade, entre pessoas que a gente convive. Mas não, pessoal, a gente aprende o padrão da língua portuguesa. Então, vamos evitar. Então, olha só esses exemplos. Bom, falar sobre tempo em redes sociais é meio complicado. Bom, pessoal, não, você não começa um texto assim. Olha, a rede social prejudicou? Não, pessoal, evite essas expressões, com bom, olha e tudo mais, tá bom? textos informais. A molecada fica na internet só conversando com a galerinha e não está nem aí para o que pode rolar. Pessoal, o que é isso? Está falando com quem? Com o seu amigo ou você está falando ali com, fazendo uma redação séria, né? Você tem que utilizar um padrão formal, tá? Imagina que você está falando ali com o seu corretor. Não, você está querendo convencer o seu corretor, nesse caso, dos seus argumentos. então você tem que utilizar a linguagem o mais formal possível. A adequação vocabular, né? A abreviaturas, linguagem de internet, ele chama, né? Apesar de não ser a mesma coisa, a gente coloca porque é o que eles falam. Então, essas abreviações. VC para você, TB para também, não para não, certeza para certeza, Q para Q ou E, então qualquer outra, né? Toda vez que você pensar em uma abreviatura, esquece na redação. Ou então, confundir palavras. Podemos deixar de lado numéricas coisas. O que está errado, Vitor? O que está faltando aí? É inúmeras coisas. Aqui, nesse caso, a pessoa errou, ela confundiu inúmeras com numéricas. Acontece, às vezes. Então, toma cuidado para não acontecer isso. Portanto, pessoal, na competência número 1, ele vai avaliar tudo isso nas convenções da escrita, tá? Grafia, acentuação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, uso da letra manúscula e minúscula, emprego de tempo e modos verbais, crase, pontuação, adequação vocabular, separação silábica. E na estrutura é sintática, né? Eu quero que você faça essas perguntas. O texto apresenta frases com sentido completo? Há palavras faltando ou sobrando nas frases? Há frases que deveriam estar juntas e estão em períodos diferentes, separados por ponto final? Há frases que deveriam estar separadas e estão no mesmo período? Então, faça esse exercício. Quando você acabar a sua redação, a primeira que você fizer depois de estar assistindo as suas aulas, eu quero que você olhe todos esses itens da primeira coluna e da segunda coluna e verifique se você está dentro das competências número 1. Caso não esteja, faça o exercício de alterar, de fazer modificações, porque isso vai potencializar ainda mais a sua redação.